Fala galera, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o meu clichê adaptado no ferro de solda que eu fiz Eu postei no Instagram alguns vídeos e fotos desse camaradinha aqui em funcionamento E o pessoal me pediu muito, ah Lucas mostra como você fez pra gente poder fazer um igual ou parecido Pra gente ter uma ideia, e aí nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quais dificuldades eu tive Os testes que eu fiz que deram errado, porque que deu errado E que eu cheguei nesse resultado aqui que funcionou super bem Primeiro passo pessoal, vocês vão precisar procurar uma clicheria É uma empresa que faz o clichê que é o molde da confiança de vocês, da preferência de vocês Esse daqui, esse quadrado aqui, ele é o clichê que eles chamam Ou seja, o carimbo a fogo, porém ele não vem adaptado no ferro de solda Geralmente ele vem apenas com cabo pra você fazer esquentar em algum local No maçarico ou no fogão O meu clichê, ele tem aqui ó Um centímetro e meio De centímetro e meio quadrado aqui, largura e comprimento e altura E a parte onde carimba tem 8 milímetros, que é o tamanho da minha logo Esse daqui meu O que que aconteceu? A princípio, o primeiro ferro de solda que eu tentei fazer foi um ferro de solda da marca Westen É uma segunda marca top no mercado Que é esse aqui, ele está cortado Eu já vou explicar pra vocês E o porquê que não deu certo O que que estava acontecendo? Esse tipo de ferro de solda, ele tinha um bico, um encaixezinho aqui Que quando você colocava esse bico, ele empurrava essa partezinha branca da resistência pra baixo E aí fazia com que o calor, a temperatura começasse de uma certa região pra baixo Ou seja, na parte do clichê, ele esquentava Mas não o suficiente para você carbonizar a madeira, pra você fazer a sua marca E aí eu tive a brilhante ideia de ir cortando Fazer algumas adaptações que não funcionaram Nesse ferro de solda aqui E eu a princípio tinha até desistido de fazer Achei que com nenhum ferro de solda iria funcionar Porém, ele não funcionou por conta disso Então quando vocês forem fazer, eu recomendo o da marca Ikari Que é nada mais nada menos do que o melhor ferro de solda no mercado Eu ia a princípio comprar esse de cara Mas achei um outro um pouquinho mais em conta E achei que seria o mesmo resultado Porém não, eles tem funcionalidades diferentes Então compro da marca Ikari Ah, e outra Ferro de 60 watts eu consigo um bom resultado, tá? De 40 eu não testei, de 30 eu não testei O de 60 eu consigo um bom resultado, tá bom? Pra mais, acredito que você vai conseguir, tá bom? E aí, qual que é uma das grandes sacadas aqui na hora de você fazer adaptação? O meu clichê já veio com um cabo e uma haste Então eu apenas cortei essa haste Aí tem um cuidado, tá? Tente cortar essa haste o mais longa possível pra dentro do ferro de solda Que você puder, tá? Por que isso? Essa partezinha branca do ferro de solda aqui, ó, dentro Tá vendo? Ela aquece, tá? Ela é quem mais aquece porque a resistência fica em volta dela Então você tendo essa haste o mais pra dentro possível Ela vai aquecer muito essa haste E como essa haste ela vai estar em contato com o seu clichê Você vai aquecer mais o seu clichê Se você cortar muito curtinho A probabilidade dessa haste não chegar na parte branca e não aquecer 100% é grande Porém no ferro de solda da Ikari Ele esquenta também até aqui em cima O outro não esquentava, como eu falei pra vocês E aí eu pressionei ele pra ele encostar o máximo possível aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês perceberem Ele encostar o máximo possível no clichê E assim esquentar E aí com esse de 60 eu consegui Eu fiz duas marcações, tá? Eu fiz uma seta aqui pra indicar que essa parte é pra frente E essa linha reta aqui, ó Pra eu fazer uma linha reta na minha peça Pra eu saber certinho aonde eu quero carimbar Beleza? Então é basicamente isso Você vai pegar o seu clichê, né? Que ele vai vir com uma haste Você vai cortar ela na medida E vai colocar pra dentro do ferro de solda Pra quem não sabe, o ferro de solda tem esse parafusinho aqui na lateral, ó Você vai soltar ele Vai tirar aquela ponta, tá? Que vem no ferro de solda E no lugar da ponta você vai colocar o seu clichê Beleza? Eu fiz também Aí depois dele, pronto, né? Eu fiz esse gabaritinho aqui Que eu achei até muito legal Que é um gabarito pra eu ter referência do... É... De o quanto eu quero carbonizar a minha madeira, tá? Não sei se vai dar pra mostrar aqui pertinho pra vocês Deu Ó O primeiro número aqui é referente ao tempo que o ferro de solda ficou ligado, tá? E o segundo número é referente ao tempo que eu fiquei segurando o carimbo na madeira, tá bom? São os dois tempos mais importantes aí Então, por exemplo, ó Essa marcação aqui é com o ferro de solda 10 minutos ligado na tomada e eu pressionando por 5 segundos, tá? Essa daqui, ó 10 minutos na tomada e eu pressionando por 10 segundos, entendeu? Então você tem nuances diferentes pra você se basear e conseguir fazer uma carbonização perfeita, tá bom? Então aqui a gente vai do mínimo carbonizado até o máximo carbonizado até quase queimado Que é 15 minutos por 15 segundos Se você deixar ele mais tempo na tomada e segurar por mais tempo na peça Muito provavelmente ele vai queimar mais a madeira, beleza? E eu fiz também esse berço, tá? Talvez em outro vídeo eu falo como fazer esse berço, mas é algo muito simples Que é um berço pra gente poder posicionar o nosso cavalete Pra gente não deixar ele numa bancada móvel, pra ele acabar não marcando errado Então a gente coloca o cavalete aqui, ó Pressiona, ó, e ele tá fixo, ele não sai daqui, ó Pra gente poder fazer o nosso clichê, o nosso carimbo E eu vou botar agora o nosso ferro de solda pra aquecer, tá? E a gente vai fazer juntos aí uma carimbadazinha, um clichê pra vocês verem como que é feito, tá bom? Como é que fica o resultado, beleza? Então eu vou botar o ferro de solda ali e vou parar o vídeo pra vocês acompanharem Ele já tá ligado, o ferro de solda dá uns 10 minutos aqui, né? Um pouquinho mais Vamos lá então fazer o nosso teste, o nosso carimbo Vou estar usando esse pedacinho de madeira aqui Que é exatamente o mesmo pedaço de madeira que eu usei pra fazer, né? O meu gabarito E a gente vai fazer junto aí um carimbo Se eu passar na frente de vocês, desculpa Porque eu vou precisar botar a mão aqui pra carimbar, tá bom? Vamos lá, deixa eu tirar isso daqui daqui Então vamos lá Vamos fazer o primeiro segurando por 5 segundos, tá bom? E aí eu mostro pra vocês como ficou Então vamos lá, ó Marquei Um Dois Três Quatro Cinco E tirei Ó Como ficou Esse carimbinho top, ó Tá vendo? Ou seja, ele já Ele tá esquentando até bem mais do que o previsto Ó, ele ficou por 5 segundos ali, ó E já carbonizou Bastante, tá? Olha como ficou top Então o ideal Nessa temperatura de ferro de solda Seria disso aqui pra menos Então vamos fazer um carimbo aqui com Com 3 segundos, então Ó Um Dois Três Tirei Ó Tá vendo? Já ficou um pouquinho mais clarinho, ó Claro que isso vai variar da coloração da madeira Que você vai carimbar Da densidade da força dela e etc, tá? Mas isso é pra gente ter uma referência, tá bom? E agora eu vou fazer um aqui completamente queimado Pra vocês verem que se segurar muito tempo O ferro de solda, ele é bem potente O de 60, ele aguenta bastante, tá? É, e ele vai dar conta do recado Então eu vou segurar um pouquinho mais aqui Vocês vão ver, ó Vamos fazer 15 segundos Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Tirei Olha como Esse já ficou bem mais preto Ó E bem mais queimado Tá? Dependendo da madeira Vai ser ideal fazer algo assim Tá? A madeira for uma madeira muito dura Ou muito escura Pra você conseguir ter A marcação perfeita, tá bom? Como eu geralmente faço em cavalete Que é madeira não tão escura Tá? Eu costumo fazer o mais claro possível Pra ficar É... Mais detalhista, né? Mais bonitinho aqui Beleza? Galera Prontinho Vocês viram como funciona bem Agora vamos pras nossas considerações finais Né? Primeira pergunta Ah Lucas Eu posso aquecer Esse ferro de solda No fogão da minha casa? Sim Você pode Tá? Eu já fiz Quando eu não tinha conseguido a primeira vez com o ferro Eu fiz alguns testes no fogão Porém, né? Não é nada prático Você tem que deixar o ferro de solda Eu não tenho fogão aqui no meu sino Você tem que acabar deixando o ferro de solda lá Um bom tempo pra ele aquecer Corre o risco dele aquecer uma parte e outra não Tá? Mas funciona Tá? E você não tem aquela estabilidade de temperatura Né? Mas funciona Tá? Se você usa raramente Tá? Ou usa assim Esporadicamente Ou você tem um fogão na sua oficina E quer fazer no fogão Funciona Dá pra fazer sim Tá? É... Dá pra aquecer num maçarico Né? Aquele maçarico portátil Dá também E tem muita gente que faz assim Tá? Eu ainda não fiz E por que que eu prefiro, né? No caso o ferro de solda Acredito que todo mundo prefere o ferro de solda Por conta da praticidade Né? Em qualquer local da minha oficina Que eu tenho uma tomada Né? Então eu pego o plug Ligo ali É... E aquece super rápido, né? Ou seja 5, 10 minutos já tá pronto pra carimbar E aí É... Eu já vou e carimbo Depois tiro da tomada Enrolo e guardo Ou seja, vira uma ferramenta só Né? Eu não preciso estar guardando duas ferramentas Ou é... Correr o risco de Eu tá aquecendo E acabar o gás do meu ferro de solda E não aquecer o suficiente pra eu carimbar Então... É... Fica perfeito, tá? E aqui é praticamente um... Algo... É... Pra sempre Outra pergunta Qual o tamanho do clichê Né? É... Eu posso usar com o ferro de 60? Eu não sei Tá? Ah Lucas, como assim? Porque o único que eu testei foi o meu Tá bom? Porém eu já vi na internet Algumas pessoas usando o ferro de 60 Com um clichê de 3 centímetros por 5 centímetros Ou seja, um clichê bem grande E usando o de 60 Tá? Isso vai depender muito É... De que tipo de coisa você vai querer carimbar Né? Que tipo de madeira Que tipo de coisa Tá bom? É... Eu acredito que se for um clichê Um pouco maior que o meu Ele dá... O ferro de 60 dá conta sim Tá bom? Mas não consigo afirmar Se você quiser garantir Né? É... O meu tem É... Um centímetro e meio, né? Por um centímetro e meio E você for botar um clichê muito maior do que esse Se for um pouquinho maior Eu acredito que o de 60 dá conta Se for muito maior É... Você compra um ferro de solda um pouquinho mais potente O de 70, entendeu? Tem outros ferros de solda É... Um pouco mais potente Aí... Eu... Aí eu já não conheço, né? Já nunca testei pra saber a questão da ponta Que eu expliquei pra vocês Daquele ferro de solda ali Que não funcionou Tá bom? Mas... Aí vocês vão tirar a experiência de vocês Beleza? Acredito que seja isso As dúvidas Tá bom? É... Se ficou alguma dúvida que eu não respondi É... Sobre como fazer essa montagem Só deixar aí nos comentários Que eu respondo vocês aí nos comentários Ou se preciso eu gravo um outro vídeo Tá bom? Agradeço aí Se você gostou do vídeo Deixa um like Agradeço todo mundo que... É... Me perguntou do vídeo No Instagram E tudo mais Tá bom? E... Valeu!